E sou o Sá Pedro e não sei o que quer dizer mais. Não sei se o som está bom, se não está, se não tiver, vou-me para a puta que espariu. O que é que gostas? Gosto de mamas. Mais? Gostas do que? Dos 3 platos? Gosto de velhas. Gosto dos 3 platos? Gosto dos 3 platos. Gosto do restaurante para para velhas. Gosto de uma boa pinheta. Estava a ir para ordenar isso. Não gosto do meu pai. É bom para filmar. Estou bom para filmar. O que é o Sá Pedro? Estava aqui com o Vivas. Estamos aqui com dificuldades. Gosto ou não gosto? Aquele programa de Daniel Oliveira, o que é que gostas? Vá lá. Rápido, caralho. É pá, não sei. Não estou preparado. É pá, foda-se. Tu és que tens piada, vai. Tá bem, mas não é assim. Primeiro. Não trabalho só pressão. Não trabalho só pressão. Gosto disso. Já está. Não gosto de trabalhar só pressão. Espera aí. Já está. Não gosto de me dar água, claro. Vem. Não gosto de me dar água, claro. Vem. Não gosto de me dar água, claro. Não gosto de me dar água, claro. Não gosto de me dar água, claro. Agora? Não, não está. Diz aí, caralho. Não, agora achas que é assim. Espera aí. Outro está aqui na linha. Espera aí. Tchau. Quem? O Mosca. Ah, este aqui? Tchau, por favor. Mosca. Então? Pá, ajuda-me aqui, meu. Faz aí uma lista de 5 merdas que gostas e não gostas para o programa de Daniel Oliveira. Foda-se. Foda-se. Lá estás tu com essas merdas, cara. Foda-se. Foda-se. Estou aqui com o bebelo à frente, pá. Deve estar a escrever aqui um sketch. Não me está a sair. Estou a escrever aqui uma coisa. Não me está a sair nada, mano. Uma coisa com piada. Gosto e não gosto. São minhas profissionárias. Ó, foi agora que te vou dizer isso. Sei lá. Foda-se. É tópicos, cara. Gosto de coisas. Gosto de pinhetas. Gosto de mamas. Tá. Estás a acertar em tudo. Vai. Mais. Aqui, nestas palavras, que não é merda. Foi este, assim? Não. Não foi este. Eu faço o que sei em São Pedro. Não. Tiveste de te levar com muita merda. Eu não sou de maneira nenhuma elitista, mas tentei contornar, escolher as minhas amizades. Só me dou com pessoas um pouco mais polidas. Gelatina. Gosto de gelatina. O que achas da cozinha da Ateliê? É um bom projeto. É assim. O rapaz esforça-se. Ele tem ali uma coisa montada. Acho que até a comida é boa. No outro dia até pedi. Estava um bocado à rasca. E a comida até é boa. Daniel, não percebo-me a minha pergunta neste programa, mas... Mas pronto. No fundo. No fundo é assim. Mudavas o menu? Coitado do desgraçado. Ele faz o que pode, não é? A pessoa fala e ele parece que é um calhau. Não ouve nada. Ele está um bocado fechado. E pronto. Eu já lhe disse algumas coisas. Que era um atrasado mental. Mas ele continua a insistir. Portanto, Daniel. É pacífico. A comida precisa de mais chá. Daniel, eu preferia não explorar muito mais este tema. Acho que também não estás a ser muito cordial. Muito bacana. Não gosto de pinhetas. Gosto de brochos. Outra vez essa merda, Rui. Foda-se. Meu grande é quebrão. Foda-se. Não era assim, cara. Sou como estou. No auto-deficientes. Foda-se que é ganhar merda. Aquesta parte ficou boa. Isto é puta, não. Mas também, ao treinares muito o teste, fica muito artificial, percebes? Isso não está a aparecer. O que é que é que é que está a mudar? Fodiu os óculos. Fodiste tudo. Mas caiu, caralho. Estão a fazer bom material ou não? Fodiu os óculos. Ficou-se, eu estou a fazer isto e o gajo está a debitar o áudio dele, mano. Isto está bom. Isto está bom. Isto é está bom. Está bom, não está?